Uau, olha essa onça, cara! Ela vai pro lado de cima, num jacaré, maluco! Será que ela pega? Caraca, ué, é muito maneiro! Que arrepiou aqui, cara! Ah, perdeu, bicho! Poxa, deu uma hora, hein? Mas nem sempre se ganha, né? Um dia da caça, outro do caçador. Mas se você ficou torcendo pra onça, bom, então eu vou te mostrar aqui um outro momento onde a onça conseguiu capturar um jacaré. Não, você tá falando de um predador que tem uma mordida tão poderosa, mas tão poderosa que consegue perfurar o crânio do jacaré, consegue perfurar aquele couro ali, cara, que é sinistro! Pois é, meu irmão, eu vou te falar uma parada aqui. Eu tenho uma inveja desse tal de arruda branco. Pois é, arruda branco é o cara que tem essa filmagem toda aí. Inclusive, você pode procurar ele nas redes sociais, que ele tem lá, guia, ele faz guia, tá? Você pode passear no Pantanal. Um dia eu vou lá. Mas eu só vou se for de graça, que eu sou pão duro pra caraca. Mas eu tenho inveja dele demais, cara. Porque assim, meu irmão, tu imagina, você tá ali no meio do Pantanal o tempo inteiro e o tempo inteiro com esses registros maravilhosos, vira e mexe o arruda branco, ele vem com uma filmagem de uma onça que pegou uma sucuri, de uma onça que pegou um jacaré. Meu irmão, eu vou te falar uma parada. Eu tenho uma inveja desse cara, mas é uma inveja muito grande. Mas é uma inveja boa, é uma inveja de coração. Na verdade, o arruda branco, eu vou ser sincero, eu tenho admiração, que é uma coisa muito diferente. Mas um dia eu vou aí, irei aí pra gente bater um papo, tomar uma gelada, pegar uma, dar uma alinhada e ver esses bichos maravilhosos aí, cara, que você vê sempre. Gente, vai lá, dá uma olhada nas redes dele. Só que, cara, a onça, meu irmão, assim, fico imaginando ver esse bicho de perto predando. Eu nunca vi uma onça predando. Imagina você tá num barco e de repente você vê uma onça pegar um jacaré. Não só isso, você tá num momento onde você sente o cheiro da água, você sente o respingo da água, você sente a emoção de ver o animal, você sente o treque de ouvir a mordida da onça no crânio do jacaré. Caraca, meu irmão, deve ser, assim, uma sensação muito diferente. E as pessoas pagam pra isso. E é isso que a gente tenta valorizar aqui no canal. Porque o meu maior objetivo, gente, meu maior objetivo como biólogo, aliás, o maior objetivo de qualquer biólogo é destronar Darwin. O maior objetivo de qualquer biólogo é destruir o Charles Darwin. Porque, afinal de contas, se eu conseguir fazer uma teoria melhor que a dele, é a minha que vai valer, e não a dele. Óbvio que é. Assim como todo físico, o maior assunto de qualquer físico é destruir Einstein. Assim como biólogo é destruir Darwin. Só que a gente não consegue, a gente acaba corroborando cada vez mais, porque realmente o Darwin, cara, era o tal. Mas o meu objetivo, depois de tentar destruir Darwin, apenas só corroboro, é fazer com que as pessoas entendam a importância da educação ambiental, entendam a importância do meio ambiente. E pra isso, pra isso, eu tenho um objetivo de vida, que é fazer com que as pessoas ganhem dinheiro com o meio ambiente. É isso mesmo que você tá ouvindo. Sem esse papo de choromela, que é, ah, não, porque você tem que fazer por amor, meu irmão. Eu sou professor, por exemplo. Eu trabalho com amor, mas eu não trabalho por amor. Porque eu tenho que colocar comida na mesa. Eu tenho que sustentar minha família. Da mesma maneira, as pessoas no interior, aquelas pessoas que muitas das vezes não têm outra opção, a não ser a própria caça. A gente não tá falando de, assim, do tipo, ah, o cara caçou e isso foi opção. Não é opção, ok? Não tem outra maneira dele conseguir a fonte proteica, a não ser a caça. Você não sai comendo mato dentro da floresta. Não é assim que funciona, tá? Isso aí é muito ojibizinho. Agora, se eu consigo fazer com que a pessoa ganhe dinheiro, e eu não tô falando de pouco dinheiro, não. Não é de trocado, não. Tô falando de bastante dinheiro. De muito dinheiro. De tanto dinheiro ao ponto do cara conseguir, sei lá, ter uma pousada. Do cara conseguir ter um guia. Do cara conseguir trazer muito turista e ganhar muito dinheiro mesmo. Ao ponto dele nunca precisar poluir os rios e ao ponto dele nunca precisar fazer queimada, cara. E isso porque as pessoas pagam pra ir lá assistir, pagam pra ir lá ver, pagam pra estar na natureza. Dessa maneira, você preserva a natureza. Mas eu preciso de fazer, de achar alguma maneira pra que as pessoas consigam tirar a grana com a floresta em pé. Não basta eu ficar aqui. A floresta em pé vale mais do que a floresta deitada. Todo mundo sabe disso. Mas e aí? Se ela vale mais do que a floresta deitada, como é que a gente dá essa solução? A gente tem que incentivar de qual maneira? A gente tem que proporcionar a RPPN? O que a gente tem que fazer pra melhorar essa situação? Quais são as obrigações do governo pra incentivar esse tipo de coisa? Entende? Esse é o meu objetivo de vida.